O evento foi no Centro do Idoso e se desenvolveu por uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Assistência Social do município de Palmas. Durante a semana, uma série de atividades recreativas e ligadas à saúde foram desenvolvidas com os idosos. No sábado, mais de 100 idosos participaram do encerramento das atividades, marcado com o almoço. O Dia do Idoso tem como objetivo chamar a atenção para a existência de desigualdades, geralmente como resultado de uma acumulação de desvantagens ao longo da vida. A criação de políticas proativas e adaptativas de trabalho, promovendo a proteção social e dando acesso à cobertura universal de saúde. E também refletir sobre melhores práticas, lições e progressos para mudar as narrativas e estereótipos negativos que envolvem a velhice.